Pondé, a acusação do Zelensky é justa, visto que ele tem se recusado ao diálogo com a outra parte? Bom, ele está fazendo o papel dele, né? Assim, e a Ucrânia foi o país agredido pela Rússia, né? Eu acho que, do ponto de vista geopolítico, tem umas complicações aí, porque, assim, o primeiro a gente tem que levar em conta que o Putin não parece ser um sujeito que faz blefe. Ele falou que a Crimea tomou, ele falou que ia invadir a Ucrânia, ele invadiu, e agora ele está falando que se encher muito o saco dele, ele vai usar arma nucleotática, né? Outra coisa é o seguinte, do ponto de vista russo, a questão sempre foi que a Ucrânia, pensando em entrar na OTAN, era uma ameaça na fronteira. Eu acho que uma coisa, aqui eu não estou preocupado em dizer que a Rússia e a Ucrânia têm razão, em guerras as coisas nunca são, fora aquela guerra dos nazistas que todo mundo faz filme, que é fácil saber quem é o mal, as guerras são muito mais complicadas que isso. Mas eu vejo a analogia, lembra quando teve os mísseis em Cuba? A crise dos mísseis. A crise, a famosa crise dos mísseis em Cuba, que os Estados Unidos ficou muito arrepiados e foi uma hora que houve um risco um tanto importante de guerra, né? Então, para a Rússia, a Ucrânia entrar na OTAN era um risco de você botar a OTAN nas barbas da Rússia. E é evidente que o Putin não ia aceitar, ele não podia aceitar. Então, mas eu acho que essa coisa do Biden, ele deve ter conversado com a equipe do Trump já, para autorizar esses mísseis. Mas o Putin não parece ser um governante que blefa, não. A gente tem que levar ele a sério. Que medo. Obrigado. 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 Obrigado.